Olá! Sejam bem-vindos a mais uma correção, comentários, palpites, pitacos sobre a geografia e nos vestibulares. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a prova de 2024 da FUVEST, primeira fase. Como vocês já puderam perceber, eu estou usando aqui a versão V de prova. Eu falo isso em todos os comentários que eu faço. Hoje, com 43 anos de vida, sem precisar passar na universidade, eu faço a prova diferente de vocês, alunos, com 17, 18, sei lá, 20 e poucos anos, fazendo vestibular. Eu faço a prova com a intenção de aprender. Por isso, eu acho sempre muito interessante todos os temas que são tocados ali na prova. Obviamente, tem coisa que eu entendo, tem coisa como os negócios de física que eu não entendo, mas tem coisa ali que eu acho interessante, eu acho legal. E com as ciências humanas, em especial a geografia, que tem um pezinho ali na ciência da natureza também, tem bastante coisa legal aí nessa edição da prova da FUVEST. Primeiro que eu também falo para os meus alunos que a FUVEST é aquela prova que você sai ou feliz ou muito triste. Mas você sabe que você sai feliz e você sabe que você sai triste. Porque você sabe se você acertou ou se você errou as questões, né? Você não fica naquele nimbo, né? Onde você tem muita dúvida aí, né? Pô, marquei uma, mas será que era outra aí? Não sei o quê, né? É uma prova gostosa para fazer do ponto de vista geográfico. Ela é bem temática, né? Bem antenada aí com as questões humanas contemporâneas, principalmente no nosso país. Apareceu bastante questões em história, literatura, interpretação de texto aí envolvendo a questão racial, né? Eu não vou ler ou fazer, mas eu achei muito legal o texto aqui, ó, da questão 1 e 2 sobre tempo de Nusa Quilombar, né? Tem um texto aqui, ó, da Conceição Evaristo, que é uma escritora fantástica. Eu não conhecia esse cara aqui, Geviana, mas eu também achei muito legal esse negócio de fazer, refazer aí obras de arte, né? E colocar, né, a população negra nele, né? Dar um outro contexto, fazer uma espécie de revisionismo aí histórica, aqui, ó, em inglês também aparece aqui a questão da arte marginal, né? Arte de artistas negros, arte de mulheres, né? O texto, ele fala, ó, meus, você tem dinheiro para comprar de um cara lá, por que você não compra um monte de obras aí desse monte de outras pessoas aqui que são tão ou mais legais, né? Aqui, ó, de novo, nessa versão V, volta na questão 6 e 7, também, de novo, a questão racial, histórica, né? Essa charge aqui também não conhecia, escravidão ou morte, né? Satirizando aqui com o Dom Pedro, outro, achei bem interessante, né? E aqui, ó, na questão 8, aparece uma geografia propriamente dita, né? Aqui na questão 8, traz em conta aí a autodeclaração envolvendo a raça, né? Então, tem aí dois textos pontos para serem analisados. O primeiro, entre os anos 80 de 2012 e 2022, o número de pessoas autodeclaradas pretas e pardas aumentou em uma taxa superior ao do crescimento total da população do país. Segundo o resultado da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, né? No caso dos negros, essa porcentagem variou de 7,4% em 2012 para 10,6% em 2022. Uma das hipóteses para o crescimento da proporção é que a percepção racial tenha mudado dentro da população nos últimos anos, né? E depois o segundo texto, né? O primeiro aqui, ó, é do Globo, acho que o segundo aqui é esse da, ah não, Globo e CNN, e o de baixo aqui é do Antônio Guimarães. Pois bem, é justamente a partir daí que aparece a necessidade de teorizar as raças, como elas são, ou seja, construtos sociais, formas de identidade baseadas numa ideia biológica errônea, mais eficaz socialmente, para construir, manter e reproduzir diferenças e privilégios. Se as raças não existem no sentido estritamente realista de ciência, ou seja, se não são um fato do mundo físico, são, contudo, plenamente existentes no mundo social, produtos de formas de classificar e de identificar que orientam as ações dos seres humanos. Então ele pede aí, né, para relacionar os dados, né, da PNAD, aumentou aí o número de pessoas que se autodeclaram negros, né? E o texto aqui do Antônio Guimarães, né, que faz essa correlação aí, fala, meu, vamos rever essa ideia de raça, né? Então relacionando os dados, Paranã, é correta, vamos dar uma olhadinha aqui item por item, né? Esse exercício é mais de interpretação de texto, né? Letra A, a hipótese de que a auto-percepção racial de parte dos brasileiros mudou, está em conflito com a tese de que raça é um construto social. Isso porque os traços fenotípicos da população brasileira mantiveram-se os mesmos de 2012 a 2022, não haveria motivos para o aumento dos autodeclarados pretos e pardos. O texto não está falando disso, né? Aqui, em nenhum momento a gente tem aqui o número, né, o número absoluto. Na letra B, a tese de que as raças são construtos sociais ganha força diante das mudanças na auto-percepção de parte dos brasileiros sobre sua condição racial. Alterações culturais e ideológicas da inserção social de negros e pardos teriam permitido o crescimento dos assim autodeclarados. É essa, é aqui, ó, a letra B, né? A vida da população negra mudou, o entendimento também, né, do que é ser negro num país como o Brasil mudou, e aí a gente tem também as pessoas, né, meio que passaram a se sentir orgulhosas, né, da sua condição. Letra C, alterações na auto-percepção racial captadas pelas pesquisas do IBGE, não guardam relação que a raça é um construto social social. Não, já por esse não guardam relação, já dá para eliminar. Letra D, os dados colhidos pelo IBGE sobre o aumento da auto-declaração racial dos respondentes com o preço dos bardos indicam que houve um aumento dessa população no Brasil, né, o que contraria a ideia, a tese que a raça é um construto social e não uma realidade biológica. Também não, não tá falando aqui de absolutos. Letra E, a existência do racismo no Brasil indica que a tese de raça como um construto social está errada. Se a raça fosse um construto social e não uma realidade biológica, os indivíduos preferiam se autodeclarar como brancos para evitar serem vítimas de racismo. O racismo ia continuar, né, mesmo ele sendo vítima se declarando como branco, né, porque é o lance da percepção do outro racismo, não da auto-percepção, tá. Então, aqui, ó, muito legal o tema aqui sobre construção de identidade. Aqui, ó, do ladinho, questão 9, né, também tem um texto de tema geográfico, mas é interpretação, né, é sobre apartheid, né. O lugar do ensino superior agora tem as portas abertas. A constituição é que impõe essa situação por decreto, mas este não pode garantir que todos tenham tal capacidade, que lhes vai permitir o aproveitamento dessa educação. A rapazes, até agora, são poucas as moças com a força de vontade que Jabu, ainda menina, tinha para dar e vender, que recebem bolsas ou auxílios de algum tipo. As aulas de reforço, um band-aid. Steve sabe que isso não é uma solução para o abismo da educação ruim do fundo do qual os alunos tentam emergir. A luta não terminou. Eu tenho alunos de estudo africanos que não sabem escrever. Então, o que é que nós devíamos estar fazendo? O professor Nielson ainda usa terno, embora o padrão da ilumentária tenha relaxado a partir do exemplo dado pelas túnicas de Mandela. Você não está propondo que a gente baixe ainda mais os critérios de admissão à universidade. Então, a universidade é para avançar no conhecimento ou para andar para trás. O que Steve está perguntando é se esse reino adicional de faz de conta, na esperança de levar os alunos ao nível universitário, pode compensar os 10 anos de educação primária e secundária com péssimo nemco. No excerto do romance da escritora sul-africana, Nadine Gordimer, é possível identificar o que é. Então, aqui, questão 9. Letra A. Regime de apartheid em vigor na África do Sul, na época que o romance se passa, que mantinha alunos e professores negros fora da universidade. O texto, ele está falando que não dá conta de acompanhar, né? Letra B, dos alunos acompanharem. A segregação formal das mulheres no acesso à educação, conforme estabelecido pela Constituição, promulgada no pós-apartheid. Também não, né? Aqui, ó. O lugar do ensino superior agora tem as portas abertas. Mas esse não pode garantir que todos tenham a capacidade para aproveitar essa educação. Também não está falando especificamente, né, da condição feminina. Letra C. Eficazes estratégias de apoio aos estudantes pobres para assegurar boa qualidade de educação básica e superior. Também, pelo contrário, o texto não está falando de eficaz estratégia, né? Se eu não me engano, é essa daqui, a letra D. Incerteza sobre estratégias adotadas para enfrentar as desigualdades sociais e educacionais que foram legadas pelo regime da apartheid na África do Sul. Essa daqui. E letra E. Reconhecimento consensual do projeto de inclusão educacional. Também não está... O texto não é otimista, né? Não está falando de reconhecimento. Depois, né? Questão 10 nos interessa, porque é uma questão de interpretação de texto. Essa eu não vou ler, não vou fazer. Sobre direitos humanos, né? Lembrando que direitos humanos é um tema da geografia, já que a gente vai olhar, né, para o que são os direitos humanos e para esse monte de país no mundo hoje que não respeita direitos humanos, inclusive, né, países que são ricos e desenvolvidos, né? Tipo os Estados Unidos, quando envolve a ação policial contra negros, né? Contra pessoas que estão presas lá em Guantánamo, né? Ou mesmo aqui no nosso país, né? A gente tem também casos bastante sérios aí de violação aos direitos humanos, né? Então, é um tema super atual, né? Então, até aqui, ó, teve bastante questão que envolve, né, a condição racial, né? E... a questão racial no país e essa questão aqui dos direitos humanos. Depois, ó, a gente vai pular para a questão 40. Aqui, ó, a questão 40, alemão, alemão é meu cachorro, é, tá atrapalhando. Bem, questão 40, tá? É... essa questão, ela é uma questão de biologia. Então, a resposta, ela vai estar na biologia, é o professor de biologia que vai te ensinar os caminhos. Mas, para a geografia, ela é interessante porque existe um negócio chamado de blue-green infrastructure, né? Infraestrutura verde-azul, é só procurar no Google. Infraestrutura blue and green, né? Ó, tem um monte de coisa aqui, ó, sobre blue-green infrastructure, né? Explica. Mas, basicamente, né, é pensar, planejar a cidade, né, de uma forma que ela tenha mais áreas verdes e, nessas áreas verdes, a gente consiga ter um melhor destino para as águas pluviais, né? Para as águas de chuva, né? Por exemplo, ter lugares como esse da questão 40, que são jardins de chuva, né? Então, tem aqui uma figurinha, ó, que mostra, né, um jardim de chuva, um lugar, né, que tem bastante substrato poroso, justamente para facilitar a infiltração da água no subsolo, né? Ele até diz assim, ó, são implementados em áreas urbanas como alternativa de baixo custo para minimizar alagamentos, né? Quando a gente impermeabiliza a cidade, a água da chuva, ela vai descer com muita velocidade até as partes mais baixas e vai causar alagamento nesses lugares, né? E ali ainda termina, falando do jardim de chuvas, que ainda ao mesclar diferentes tipos de animais, jardins de chuva atraem animais, diferentes tipos de plantas, jardins de chuva atraem animais e aumentam a biodiversidade. Então, assim, a resposta dessa questão, ela está na biologia, mas o tema, ele é geográfico, é um tema de planejamento urbano, né? Questão é 42. Tem aqui um exercício de interpretação do mapa, né? Aqui a gente presume que o aluno sabe onde está a linha do Equador, ó, que é mais ou menos aqui onde eu vou passar o ponteirinho do mouse, sabe onde é o meridiano de Grenoche, a chave é achar aqui o Reino Unido, o meridiano de Grenoche, isso vai ser importante, né? Então tem aqui um texto, né? Considere os textos sobre o campo magnético terrestre, né? Essencial para a manutenção da vida na Terra. Campo magnético é resultado do movimento do ferro líquido que envolve o núcleo interno do planeta, formado de ferro sólido. Ao girar a uma velocidade maior que aquela da superfície, o ferro líquido possui um, produz um campo magnético com dois polos magnéticos opostos, ou polo, ou, é, próximos, opostos, próximos aos polos norte e sul geográficos. Depois, o campo magnético do planeta, porém, não é estável, e vem enfraquecendo continuamente desde pelo menos 1832, quando o Gauss, né? O famoso Gauss matemático da curva de Gauss, né? Aferiu pela primeira vez a sua intensidade. De lá para cá, medições mais frequentes e precisas confirmam que a intensidade diminui cerca de 17 nanoteslas por ano. O campo tem 60 mil, 66 mil nanoteslas nos polos e 22 mil nanoteslas sobre uma faixa do hemisfério sul que vai da África América do Sul, né? Então, aqui, ó, intensidade mais baixa e intensidade ali um pouquinho mais alta, né? Bem, com base nos textos e na figura, é correto afirmar, né? Então, aqui, ó, questão 42, né? Letra A. A variação da intensidade do campo magnético terrestre ao longo da linha do Equador é menor do que 10 elevado a menos 6, né? Então, olha aqui a linha do Equador, né? Ela é menor do que 10 elevado a menos 6. Essa questão, eu fiquei com dúvida, né? E a hora que eu vi esse exercício, eu marquei essa daqui, né? Porque olhando aqui, assim, ó, não tem vermelho, né? E tá tudo, de fato, né? É menor do que 10 elevado a menos 6. A questão é que também não dá pra saber o limite, né? Assim, pra mim, de maneira geral, é tudo, ó, não tem vermelho. Tudo que aparece na linha do Equador tá aí entre 60 e 20, aliás, né, tá abaixo aqui de 50, né? Mas eu não sei qual que seria o corte aqui. Eu fiquei com bastante dúvida aqui nessa letra A, mas não é essa a do gabarito, tá? Letra B. Campo magnético terrestre é constante em módulo ao longo do meridiano de Grenoosh? Não, ó. Se a gente olha aqui, Grenoosh, ó, tem vermelho e tem azul, né? Vai de 60 a 20 mil. Letra C. Campo magnético é uniforme e esférico? Não é uniforme, né? Aqui não tá igual. Letra D. Embora atualmente o campo magnético terrestre esteja intensidade maior na região dos polos, essa é consideravelmente menor na região do Brasil, né, e há adjacências. É essa a do gabarito, né? Eu também acho que essa, em comparação com a letra A, essa tá melhor do que a letra A, né? Letra E. A geração do campo magnético é naturalmente explicada por uma distribuição estática, estática de cargas no núcleo interno, né? Também não é isso que o texto, ele tá falando, tá? Mas, assim, eu fiquei com muita dúvida aqui na letra A. Depois, 43, né? Mais aqui uma questão geográfica, né? Ó, tem um gráfico, a Unesp, a FUVEST adora interpretação de gráficos, né? Enquanto lá na Unesp sempre tem uma tabelinha para a gente interpretar, na FUVEST vai ter gráficos, né? Acho que nessa prova ainda vai ter mais questão de gráfico mais para frente. Então, tem aqui, ó, gráfico que mostra a concentração, né, de óxido de carbono, metano e óxido nitroso, né? Ao longo aí do ano zero até o ano 2000, 2000 e pouquinho. E aí, percebam que tá tudo mais ou menos a mesma coisa. Na época do descobrimento, né? Deu até uma diminuída aqui no dióxido de carbono, né? Tem uma teoria que fala que nós matamos índios, daí as florestas na América se recuperaram, né? Por isso que criou aqui uma baixa, né, no CO2, no período ali, né, eminentemente posterior à descoberta da América. E depois, ó, dá para ver que vai passando um tempo e o negócio meio que explode, né? Então, assim, ó, se aqui é zero, aqui é 500, aqui é 100, 200, 300, 400, 500. Então, aqui também, ó, 1.500, 1.600, 1.700, 1.800 começa a subir, 1.900 e anos 2000 explode, né? Então, o que que acontece lá em 1.800, né? Que a gente tem que olhar com bastante cuidado. Das alternativas aqui é a letra E. Efeito estufa é um fenômeno intensificado a partir da Revolução Industrial devido às atividades humanas emissoras de CO2 que contribuem para o aquecimento global, né? Aqui, ó, a letra A. A partir da Revolução Industrial, seus níveis passaram a estabilizar por volta do ano 2000, né? Tá só subindo a partir dos anos 2000, né? Letra B. Mecanização da Revolução Industrial no século XVIII causou mudanças nos meios de produção com a utilização de energia renovável. Energia renovável é mais pra frente. Letra C. Plantio de árvores em grande escala acentua aquecimento global devido à liberação de gases do efeito estufa. Não, plantio de árvores sequestra gases de efeito estufa, já que planta faz fotossíntese. Letra D. Aquecimento global é um fenômeno recente, já que a Terra teve um clima com temperaturas constantes. Não, né? Terra já foi mais quente, Terra já foi mais fria ao longo aí da sua história, né? Então, aqui, ó, a correta é letra E. Depois, aqui do lado, questão 44, também do tema indústria, né? Olha o texto. Industrializar é uma condição de vida, é uma absoluta e imperiosa necessidade, é mesmo um dever de que já não está em nosso alcance declinar, nem que o quiséssemos, né? Não poderíamos sobreviver conservando-nos, né? Na ação pastoril e agrícola, no velho estilo, exportando café e umas poucas matérias-primas. Industrializar um país não é obra de mágica que possa ser feita sem preparo, ao simples sopro de uma aspiração. É necessário que exista uma mentalidade industrial, um estado de espírito propício ao desenvolvimento, é necessário que existam gerações preparadas para a ação, né? Daí ele pergunta, a mentalidade industrial proposta pelo então presidente Juscelino Kubitschek concretiza-se no seu governo de 56 a 61 sob a forma do quê, né? Aqui, assim, se você conhece um pouco de história do Brasil, não é difícil encontrar respostas, porque, por exemplo, ele traz grandes investimentos na educação básica. Até hoje, não teve, né? Letra B. Incentivos à mecanização e diversificação da produção agrícola. Também não, né? O texto está falando sobre industrialização, não está falando de trator. Letra C. Implantação de formas racionais de organização do trabalho também não, né? E a organização do trabalho, ela vem da fábrica. A fábrica que vai decidir ali para aumentar a sua forma de lucro, né? Não tem a ver com o governo. Letra D. Já tem alguma coisa aí, porque ela já começa falando em ação governamental, né? Embasada numa concepção nacionalista e trabalhista. Não, né? O trabalhismo tem mais a ver ali com o populismo do Getúlio Vargas, né? E o JK também não era nacionalista, já que ele vai trazer as multinacionais para industrializar o Brasil. É a letra E. De um projeto desenvolvimentista amparados por incentivos e captação de recursos estrangeiros. Letra E. De elefante. Questão aqui, 45. Deixa eu tomar um gole d'água. 45. 45 é uma questão de história, mas em geografia a gente também fala disso. Então, em uma onda sem precedentes de medo, confusão e pânico, hoje quase 13 milhões de ações mudaram de mãos na Bolsa de Nova York. Corretores atordoados atravessaram um mar de papel segurando ordens de investidores assustados para vender a qualquer preço. Olha a data. Outubro de 29. Mercado esteve ontem numa situação de verdadeiro pânico. em São Paulo pedem-se a moratória e a emissão de papel moeda. O presidente da república receberá hoje uma comissão do comércio de Santos. Alguns dias depois, aqui no Brasil. Os excertos extraídos de matérias jornalísticas publicadas à época relatam reações ante a crise de 29. Essa crise. Então, se o tema aí é crise de 29, aqui, letra A. Atingiu atividades agrícolas, beleza, atingiu os cafeicultores brasileiros, incentivou a mecanização do processo produtivo e absorção de trabalhadores pelo setor industrial? Não, né? Essa é uma crise que deixou muita gente desempregada nas indústrias que acabaram falindo ali. Letra B. afetou as bases do liberalismo econômico obrigando a intervenção do Estado por meio de regulações e investimentos. É essa. E por isso que essa não é uma questão só de história, porque em geografia eu falo das fases da ação do Estado no capitalismo. Liberalismo, welfare state, que vai ganhar a voga a partir da crise de 29 com o Keynes, e depois neoliberalismo que vem ali na década de 70, 80, enfim, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, o pessoal aqui no Brasil querendo privatizar tudo e por aí vai. Então aqui é letra B. A letra C. Impulsionou a indústria do entretenimento, não tem nada a ver com crise de 29. Letra D. Favoreceu a substituição do dólar pela libra? Não, né? Porque logo o dólar não era a moeda mais importante, mas vai se tornar, aliás, já passou a Primeira Guerra Mundial, acho que já estava nesse momento ali de substituição da libra pelo dólar, não o contrário aqui, como está falando na letra D. E letra E contribuiu para o desenvolvimento industrial com a substituição de importações e ampliação do crédito para o investimento. Substituição de importações são políticas um pouquinho mais antigas que taxavam muito o produto importado. Ampliação do crédito para investimentos, eu já não sei dizer, não sei de quanto que é o BNDES, esses órgãos do governo que vão incentivar, mas assim, substituição de importações já mata a questão. Então aqui, questão 45, letra B. depois, questão 46, é uma questão de história com interpretação de mapa e vocês aprendem a interpretar mapa em geografia, né? Então por isso que eu vou comentar. Tem aqui o mapa da expansão do café em São Paulo e Rio de Janeiro no século 19 e 20, né? Ele mostra aqui, né? O Rio Tietê é o limite principal aqui do estado de São Paulo, né? Já dá pra ver, ó, que tem setinha vindo pro Paraná na década de 1880, né? 1930 vai chegar lá em Lins, né? 1920 pega parte ali do Oeste Paulista e São José do Rio Preto ao norte, Presidente Prudente um pouquinho mais ao sul. E aí, vamos lá. Sobre o papel da cafeicultura na dinâmica territorial dessas áreas, é correto afirmar. Iniciada no Vale do Paraíba do Sul, entre São Paulo e Rio de Janeiro na década de 830, a cafeicultura teve pouco êxito. Não, teve êxito pra caramba, lugar dos barões de café, né? Enfim, ali era o lugar do café. O café, né? Da maneira como era praticado nessa época, esgotou os solos e a região depois ela entrou em decadência, né? Letra B, expulsão do cafeíra no estado de São Paulo se deu em direção à zona oriental, ao leste, na década de 1850, em decorrência da infraestrutura de transporte existente na região e a presença de trabalho assalariado. Trabalho assalariado 1850 não combina e acho que as ferrovias vêm um pouquinho depois também. Letra C, o início da cafeicultura no estado de São Paulo se deu na região oeste. Não, se deu no Vale do Paraíba. Entendeu? E vou continuar. Letra D, a produção cafeíra nos séculos 19 e 20 concentrava-se em Minas e Espírito Santo. Não, Minas e Espírito Santo é atualmente. E aqui, meio que por eliminação, chegamos na letra E, que é essa. Expandindo-se em direção ao oeste do São Paulo, a produção de café impulsionou no século 19 e 20 a estruturação econômica do estado impactando no desenvolvimento da malha ferroviária e portuária. Portuária é essa. Depois aqui, 47, tem uma questão pura de geografia. Meus alunos, segundo ano, a gente já viu isso. Estudamos aí gráficos de transporte. Então, tem aqui os modais, ferroviário, rodoviário e aquaviário em diferentes países. Rússia, Canadá, Austrália, Estados Unidos, do China, Brasil, e aí ele pergunta o seguinte, a partir dos dados e dos seus conhecimentos, é correto afirmar? Letra A, modal aquaviário com menor custo e maior capacidade predomina em mais da metade dos países. Bem, ele não vai predominar em mais da metade dos países, vai predominar em dois. E o custo também é complicado falar custo assim, geral, né? Porque tem custo inicial e custo final, né? Custo inicial, por exemplo, seria o custo navio. Navio não é barato, né? Letra B, nos Estados Unidos em decorrência da baixa necessidade de transporte de cargas. É o país mais rico do mundo, né? Precisa de carga pra caramba, já dá pra eliminar essa. Letra C, predominante no país, o modal aquaviário do Canadá tem alto custo, em decorrência das condições climáticas que mantêm os cursos d'água de todo o país congelados na maior parte do ano, né? Assim, se essa fosse verdade, né? O alto custo aqui, ele é quando? Quando tá parado o navio ou ele é no resto do ano, porque assim, o navio, ele vai ser vendido pelo mesmo preço pro Canadá ou pra qualquer outro país, né? E o custo de transporte de carga também é regulado pelo mercado, então, a menos que tenha uma política de subsídio de combustíveis interna, né? A tendência é que o preço do frete ali por navegação seja o mesmo, né? Então, não dá pra falar que no Canadá o hidroviário vai ser muito caro, até porque, ó, se fosse tão caro assim, o pessoal não usava, né? Não seria o mais utilizado, né? Ninguém vai rasgar dinheiro, né? Definição aí de loucura. Letra D, apesar de possuir maior custo, a atriz brasileira sentada no modal rodoviário é mais eficiente. Ah, nem vou continuar, né? Todo mundo aqui que já esperou comenda chegar, né? paga frete, é caro e é ruim transporte aqui no Brasil. E aí, por eliminação, é letra E. Predominância do modal aquaviário da China, metade ali, né? Faz parte da estratégia do país de aliar diminuição de custos de transporte à busca de modais menos poluentes. Você está transportando mais carga por barco, né? Você está diminuindo o uso de meios que são mais poluentes. É essa. É a letra E. de elefante. Depois da 47, a gente vai pular para 52. E com isso, a gente já passou metade da prova da FUVEST. Eu não vou fazer a questão 52, eu só vou mencionar que eu adoro questões que são sobre esportes, mas ela não era uma questão de geografia, mas é muito legal que fala de esporte e fala de mudanças sociais, né? Tem aqui um texto que eu não sabia disso, por isso que eu falo que eu gosto de fazer a prova porque eu vou aprendendo as coisas, né? Que o Jânio Quadros proibiu skate em São Paulo quando ele foi prefeito e depois, né? Veio a Erundina, né? E liberou, né? Grande Erundina, né? Que, meu, que idiotice proibiu o negócio, né? Por preconceito. Mas, enfim, né? A vida vai mudando, a sociedade vai mudando e os esportes que essa sociedade pratica, né? Também vão mudando, né? Então, proibir um esporte simplesmente, né? Por um preconceito ali não faz o menor sentido. Daqui, a gente vai pra 53, né? A 53, ela é muito legal pra falar sobre desigualdade. É um texto de inglês, eu também não vou fazer, mas esse texto é muito legal pra falar que, assim, tinha uma época que havia uma distância entre crianças ricas e crianças pobres do ponto de vista da tecnologia. Criança rica tinha computador, criança pobre não tinha. Hoje, com o celular massificado do jeito que tá, pobres e ricos têm celulares. Então, essa distância tecnológica não é, pelo menos, aparentemente tão grande. Mas o que o texto traz é que agora existe uma distância esportiva. Porque rico tem dinheiro pra ir na academia, pra colocar o filho pra treinar, escola de rico tem uma série de quadras, programas esportivos e por aí vai. E com a população de baixa renda, isso não acontece. Então, praticar atividade física tá virando um luxo, né? O texto, ele tá falando um pouquinho sobre isso, né? Sobre uma desigualdade espacial no que diz respeito, né? A social, espacial, a prática de esportes. É bem, bem legal. Depois, questão aqui, 61. Da 61 em diante, começam várias questões de geografia, né? E olha aqui, mais um gráfico, né? O Veste gosta muito de gráficos. E aqui, ó, meu conselho numa questão que nem essa é rabisquem, né? Faça um risco, assim, ó. Muita umidade, muita radiação aqui, ó. Entre zero e um, né? Depois, entre um e dois, umidade moderada, né? E entre dois e três, umidade baixa. E aí, ele tá perguntando o seguinte, né? Sobre os ambientes do globo terrestre, que podem ser exemplificados, é correto afirmar que onde o índice de aridez é igual, né? Daí, a gente tem que olhar os índices de aridez, né? Mas, basicamente, todos eles, ou vai ser zero, um ou três, né? Então, aqui, onde o índice de aridez é igual a um, o balanço de radiação é igual a setenta, beleza? Ó, cruzei o gráfico aqui. A curva de biomassa e de biodiversidade atinge o ápice, caracterizando, por exemplo, o ambiente de uma floresta equatorial. Essa, já de primeira, já dá pra matar a questão, né? Floresta equatorial. Tá no Equador, tem muita incidência de radiação solar. Tem muita água. Com água e sol, planta faz fotossíntese e junta ali muita biomassa. Letra B. Dois, balanço de radiação é igual a quarenta calorias. Vamos ser generosos. Vai. Chegou nos quarenta aqui. É possível inferir que são os ambientes compostos por savanas e cerrados com o crescimento da curva de biomassa e biodiversidade. Não, né? Cerrado tem árvore muito menor, tem muito menos biomassa acumulada. Letra C. Zero e o balanço de radiação é igual a zero e encontram-se os ambientes muito desérticos. Zero é umidade alta, não é deserto. Três. E balanço de radiação é igual a zero e indica o exemplo de ambiente... Três, umidade baixa, não vai ser floresta tropical úmida. e um e meio balanço igual a 55. Beleza. Curva de biomassa e biodiversidade diminui, caracterizando ambientes com presença de neve eterna. mas se a neve eterna biodiversidade diminui. Bem, na neve eterna quase não vai ter biodiversidade, né? Vai ter só meia dúzia de bichinhos ali que vivem nisso. Mas a radiação ela estaria mais baixa porque se a gente pensar que as regiões polares são regiões de neve eterna, a angulação, a incidência de radiação ela é bem menor. Ela estaria mais baixa, né? Talvez nesses extremos aqui. Então aqui, ó, é letra A que faz mais sentido. Depois, aquele que eu gosto de mostrar para os meus alunos, todo mundo que já teve aula comigo conhece ele, o grande Persilal, né? Ilustrador, iconografista aí do IBGE. Vou mostrar aqui a foto do Persilal. Cadê o Persilal? Só vê os quadros dele. Ó o Persilal aqui. Eu uso bastante, né? Porque sempre cai, sempre aparece os desenhos do Persilal. O cara que retratou as paisagens brasileiras. E aqui, ó, paisagem número um de cara é Caatinga. Por que que é Caatinga? Porque que tem cacto. Ó o Mandacaru aqui no fundo, palma, chique-chique, né? Poucas folhas nas árvores. O de baixo é cerrado, né? Eu falo isso em aula 500 milhões de vezes, né? Eu fiquei muito feliz quando eu vi essa questão, né? Se eu tivesse grupo de WhatsApp dos meus alunos, eu printava e mandava no grupo ali porque a gente já falou disso várias e várias e várias vezes, né? Então, aqui, ó, Caatinga, aqui cerrado, e meio que você já acha a resposta, né? Então, a única que começa com Caatinga e depois cerrado é a letra A. E aqui é um pouquinho mais difícil, mas é araucário, né? Então, aqui, questão 62 do Persilal, letra A. E um professor muito feliz por ter previsto aqui o futuro. Questão 63, não era pra fazer, não era, quer dizer, era pra vocês fazerem, mas pra mim não, porque não é de geografia, é questão 64. Questão 64, ela é uma questão de biologia, né? Mas ela traz aqui um tema que a geografia gosta, né? É um tema geográfico, mas é uma questão que a resposta vai estar mais pra biologia do que pra geografia. Então, tá falando aqui sobre uma expedição, né? Pra Serra do Imeri, ele até mostra onde tá a Serra do Imeri, né? Aqui tá o Pico da Neblina, na fronteira da Venezuela com o Brasil, né? O Pico do Imeri, a Serra do Imeri, ele vai tá nesse pedacinho aqui do estado do Amazonas, né? Então, eles foram lá fazer um inventário de biodiversidade, pra saber os animais e plantas que vivem ali, né? E de que forma eles se relacionam ou não com as espécies que habitam as partes mais baixas do bioma, né? O Pico da Neblina mais alto com 2.995 faz parte da Serra do Imeri, mas integra um maciço rojoso diferente, fisicamente separado da área de expedição. Do ponto de vista ecológico, são como dois arquipélagos distintos separados aí por um mar de floresta verde, né? Daí, as alternativas, elas vão mais pra biologia, né? Então, eu vou deixar pro professor de biologia aqui, mas ele fala, por exemplo, de endemismo, né? Que são as plantas e animais que só existem num determinado lugar. Se eu não me engano, essa daqui é letra A, né? Mas, o professor de biologia, ele pode explicar melhor, né? Mas, assim, dá pra ver onde tá aqui o Pico da Neblina, daí tem um vale uma planície separando do resto da Serra do Imeri, né? Então, o que eles vão fazer é comparar ali os bichos dos dois lugares. Bem, agora, essa daqui é geografia, é um daqueles temas de ficar de olho, né? Meus alunos de Conchas e de Cesário Lange fizeram um TC sobre isso, né? Então, em fevereiro de 2023, ocorreu uma precipitação pluviométrica extrema no litoral norte de São Paulo, com volume que excedeu 600 milímetros de chuva em menos de 24 horas, né? Só lembrando que, assim, 600 milímetros de chuva são 60 centímetros de água em 24 horas, né? É pra caramba, né? Pega ali duas réguas dessas que vocês têm aí, alunos, de 30 centímetros, né? É muita água de uma vez só num lugar. Foi um dos maiores índices pluviométricos já registrados no Brasil para um dia. Essa grande quantidade de chuva provocou muitos deslizamentos, como retratado na imagem. Então, deslizamento entre Camburi e Boiçucanga, né? Camburi é um lugar lindo, todo mundo tinha que ir pra Camburi. Considerando o contexto socioambiental em que esse episódio ocorreu, é correto afirmar, né? É... Então, vamos lá. Então, aqui, ó, olhou a imagem, né? Ó, viu que é um declive, né? Apesar das altas declividades, eventos como esse são raros, né? Meu, todo ano tem, é só se assistir noticiário, né? Pelo amor de Deus. letra B, no local do deslizamento de terra, ocorrerá um processo de sucessão primária e em poucos anos uma floresta madura está lá estabelecida. Meu, a árvore leva cem anos, duzentos anos pra ficar no ponto bom, né? Então, floresta madura não é assim também, né? Letra C, baixa umidade da região e a indisponibilidade de nutrientes no solo, baixa umidade soveu 600 milímetros. Chove pra caramba! Né? Letra D, fenômenos desse tipo são causados por fatores naturais da região relacionados ao clima, geologia e relevo. O lugar é úmido, tem águas quentes passando, evapora muita água, bate na serra, chove pra caramba, né? Mas são agravados pela ocupação desordenada descosta, né? O cara vai lá, desmata, encosta, né? Não tem mais árvore pra infiltrar, pra segurar o barranco e aí desce tudo uma vez. Essa. E aqui, letra E, no local do deslizamento de terra, a biomassa vegetal aumentará ao longo da sucessão ecológica, graças a um equilíbrio energético do sistema em que as taxas de fotossíntese e respiração permanecerão equivalentes, né? No local do deslizamento, a biomassa vai aumentar ao longo da sucessão ecológica. Até aí, beleza, né? Porque vai aumentando o porte das árvores, eu acredito que até aí não tem nada de errado. Em que as taxas de fotossíntese e respiração permanecerão equivalentes? Não, né? Porque se a gente vai ter ali organismos, né? Vegetais maiores, eu acredito que a taxa de fotossíntese e respiração vai ser maior, né? Então, aqui, letra D de dado. Depois, questão 66, deslizamento de novo. Só que esse é um deslizamento diferente. Um deslizamento que meus alunos de Sorocaba conhecem. Um deslizamento que dá nome a cidade deles, né? Porque Sorocaba é, em Tupi-Guarani, né? Terra rasgada. E terra rasgada porque lá acontece um negócio chamado Vossoroca, ou Vossorocamento, né? Inclusive, no município de Votorantim, do lado de Sorocaba, tem uma baita Vossoroca, né? Que é o nome de um bairro, acho, ali perto do shopping. Pois bem, então aqui, ó, ele mostra a imagem de satélite, aqui embaixo ele mostra o lugar, né? Onde estão as pessoas e essa baita Vossoroca, né? A imagem de satélite retrata o fenômeno que aconteceu em Buritikupu, no oeste do Maranhão. Assinale a correta, né? Então, assim, né? Vossorocas já são aqui as alternativas que a gente vai selecionar. Por exemplo, a letra A fala de Vossoroca, a letra C fala de Vossoroca, aqui, ó, D já dá para eliminar, fala de tremor de terra, não tem nada a ver, a gente já sabe disso, né? Formação de fluxos de lama também, não, não fala de Vossoroca. Letra B, trata-se de uma feição erosiva ocasionada pelas diferentes forças, não é afetado pela ação humana, pode esquecer isso, né? A Vossoroca desse tamanho tem dedo aí de muitos homens. Então, assim, ficamos entre a letra A e a letra C que fala de Vossoroca. A letra C, fenômeno caracteriza a formação de Vossoroca as feições erosivas profundas que tem a sua origem na ascensão do lençol freático e no acúmulo de lixo. Não tem acúmulo de lixo aqui, né? Tem a gente desmatando e vem a erosão e leva tudo embora, não está acumulando pelo contrato, está desacumulando, né? Então, a correta aqui, ó, é a letra A. Fenômeno caracterizado pela formação de Vossorocas, feições erosivas de grandes proporções que podem ser evitadas por meio do controle do fluxo de águas superficiais e subsuperficiais, plantio de vegetação e terraciamento, né? Então, essa daqui, letra A. depois, lá embaixo, setenta. Letra, letra não. Vamos ler o mapa, né? A interpretação aqui de mapa é o mapa sobre piscosidade, né? Inclusive, é o mesmo mapa que eu uso nas aulas ali sobre litoral, para falar sobre oceano, né? Para falar para os alunos, ó, onde tem água fria, tem peixe, peixe gosta mais e água fria, né? Acaba coincidindo ali com as correntes marítimas frias. Então, a gente tem que interpretar o mapa e chegar ali na resposta. Por exemplo, no Hemisfério Sul, as regiões de maior potencial de pesca são aquelas que margeiam a costa leste dos continentes americano, africano e asiático, né? Costa leste aqui da América não tem muito peixe, da África não tem muito peixe, né? Da Ásia até vai, mas desses dois, não. Então, letra A, a gente elimina. Letra B. No Hemisfério Norte, as regiões de maior potencial de pesca são registradas na costa leste e oeste da América. Leste e oeste aqui da América, né? Não, ó, tem na Europa, tem na Ásia também. Além disso, né, corrente marítima fria do Labrador e do Golfo. A do Golfo, ela é quente, ela não é fria. Letra C. E, em todo o globo, as áreas que demarcam águas internacionais ou alto mar são as mais piscosas. Não, né? Dá pra ver aqui, ó, que o alto mar, que seria o interior dos oceanos, as águas internacionais, não tem tanto peixe assim. Letra T. No hemisfério sul, as regiões de maior potencial de pesca ocorrem na costa oeste da América e da África, com a presença, respectivamente, das correntes de um bolt e de Benguela. É essa, tá? Mas antes de falar sobre essas duas correntes marítimas, vou ler a última. Regiões polares apresentam potencial reduzido de pesca. em função das dificuldades de acesso, baixa reprodução de espécies e a presença de correntes marítimas frias. Ó, se a gente olhar aqui em cima, no Ártico, tem bastante peixe, tá? Lembra que a água fria tem mais peixe também. Mas é a letra D, tá? Corrente marítima de um bolt é essa que banha aqui, ó, América do Sul, banho Chile e Peru. E a outra corrente marítima que ele fala é a corrente de Benguela. Corrente de Benguela vai dar origem à corrente do Equator, que depois vai terminar aqui no Brasil. Ela vai banhar aqui, ó, a Namíbia, né? Vai originar o deserto do Kalahari, né? Geralmente, correntes marítimas frias, elas têm alguma relação aí com climas um pouquinho mais áridos. Então, letra D de dado. depois, lá na frente, questão 75. Estamos acabando. 75 é uma questão de história. Aliás, ó, 75, 76, 77, 78, 79, é tudo misturado aí história e geografia, né? Por isso, um dos melhores amigos do professor de geografia nas escolas tem que ser o professor de história, né? A gente meio que joga a bola aí um pro outro. Mas, nesse caso, né, eu vou comentar a questão, mesmo ela sendo aqui, ó, século 4, porque tem a ver com interpretação de mapa, né? Então, aqui tem um mapa, né, mostrando principalmente que o reino de Aksum, né, e rotas comerciais, aí, né? Considerando as rotas comerciais representadas no mapa, pelas quais se transportavam cereais marfim escravizados que envolviam sociedades antigas, em especial do reino de Aksum, Cuxi e Egito, é correto afirmar o quê, né? Então, aqui, ó, na 75, a gente vai olhar, né, com calma no mapa. Então, o comércio praticado no Nordeste da África isolava ela de outros, de outras áreas do continente. Não, né, se tem rota aqui pra baixo, não. Letra B, comerciantes do Egito participavam apenas de rotas marítimas. Não, tem rota terrestre também. Letra C, atividades mercantis do reino de Aksum conectavam o Mediterrâneo ao Índico. Índico, Mediterrâneo, estão ligados. letra D, é essa, tá? Lê, rota terrestres marítimas na África e Península Arábica não se conectavam. Tá mostrando aqui, ó, Península Arábica, aqui, tudo junto. Ó, conexão tá aqui em cima e conexão aqui embaixo e provavelmente tinha navegação também. É, aqui. letra E, Cidade Berenice se colocava como obstáculo. Cadê Berenice? Né, não parece ser obstáculo, ela é um ponto de passagem. Né, então aqui, letra C. Questão 76. História e geografia. Plano dos Estados Unidos de derrubar a Revolução já estava esboçado na ocasião em que Mikoyan, vice-líder do governo soviético de Khrushchev, visitou Havana em 60. A CIA propunha a sabotagem das refinarias de açúcar de Cuba, principal fonte de riqueza da ilha. Como prometido, Fidel Castro reagiu contra os Estados Unidos, anunciou a nacionalização de todas as propriedades norte-americanas e, numa frase sinistra, Castro salientou que Cuba revolucionária tinha agora o apoio militar de fora do continente. Cuba aceitaria com gratidão, disse ele, a ajuda dos foguetes da União Soviética. Naquele mês, a lenha fora jogada na fogueira, quando Castro chegou a Nova Iorque para falar na Assembleia Geral da ONU, instalando-se no hardware. Bem, Castro ficou no Hotel Tereza, cercado por um grupo de admiradores e, numa tarde memorável, foi visitado pelo líder soviético. Khrushchev escreveu nas suas memórias que, indo a um hotel negro, num bairro negro, nós estávamos fazendo uma dupla demonstração contra as políticas discriminatórias dos Estados Unidos, em relação aos negros dos Estados Unidos em relação a Cuba. É um texto legal, eu não sabia dessa história. Tensões políticas abordadas, referem-se ao que está na letra, vamos ver, indecisão de Fidel Castro sobre alinhamento político de Cuba na Guerra Fria. Pelo jeito, ali não tem muita indecisão, os Estados estavam contra eles, só tinham outro lado para ir. Letra B, garantias do governo revolucionário em Cuba aos capitais norte-americanos. não, ele nacionalizou os capitais dos Estados Unidos. Letra C, aliança entre Cuba e União Soviética, selada na origem da guerrilha de Sierra Maestra e consequente oposição dos Estados Unidos ao movimento insurgente. essa eu fiquei na dúvida. Não é essa, mas ela me gerou um pouco de dúvida, porque eu não sabia se na época da guerrilha lá de Sierra Maestra Cuba já era aliada ali da União Soviética ou se isso vem um pouquinho depois. Letra D, gradual alinhamento entre Cuba e União Soviética é a cena dos dois governantes ao movimento negro dos Estados Unidos. Assim, eu fiquei com dúvida, eu não sabia, assim, a explicação do porquê não é a letra C está mais em história do que em geografia. Eu vou deixar para o professor de história comentar, mas aqui, isso é muito mais ligado ao texto, gradual alinhamento entre Cuba e União Soviética é a cena dos dois governantes a um movimento negro americano. E letra E, articulação entre esses governos para enfraquecer, União Soviética e Estados Unidos para enfraquecer Fidel Castro, não, né, Khrushchev e Fidel Castro viraram melhores amigos. Depois, questão 77, tem um texto aí sobre a Revolução Iraniana. Desde os anos 20, governado pela dinastia Palevi, o Irã vinha sendo modernizado e ocidentalizado pelas sucessivas gerações de Ixá, que viam na observância estrita da religião um atraso a ser superado. País de numerosa população xiita, no entanto, o regime modernizante sempre precisou contar com uma grande dose de repressão para conter a oposição dos grupos religiosos que se fazia cada vez mais popular. Na década de 70, esse movimento conheceu um líder que, refugiado na França, preparava-se para voltar ao país. Era o Ayatollah Khomeini que apelava aos muçulmanos para que restaurassem a autoridade do Islã na sociedade. Então, tinha aí um texto sobre o Irã ocidentalizado e um cara que vai voltar para lá e vai restaurar a autoridade do Islã, ou seja, vai criar ali um fundamentalismo. Ou melhor dizendo, não é bem fundamentalista, embora seja. O negócio aqui é teocracia, um governo ligado com princípios religiosos. O texto descreve contexto histórico em que antecedeu o quê? Não é a intervenção dos Estados Unidos no Irã, não é a integração do Irã aos blocos do país socialista soviético, se eu não me engano a intervenção norte-americana no Irã veio antes e depois teve guerra Irã-Iraque, mas acho que quem colocou o chá no poder ou foi os Estados Unidos ou foi Reino Unido ou alguma coisa assim. É a integração do Irã ao bloco socialista soviético também não. Laicização não, até porque o Ayatollah quer restaurar a autoridade do Islã. É a letra D, estabelecimento de uma república teocrática no Irã. E a daqui cooperação militar entre Irã e Iraque não, porque depois vai vir a guerra Irã-Iraque. Então, letra D na 77. Questão 78, mapa, interpretação de mapa aqui do Oriente Médio. Então, ele mostra aqui a área dos curdos, onde eles são maioria, onde eles são minoria, região autônoma do Kurdistão iraquiano, zona ocupada pela Turquia, Federação Democrática, mas assim, tem curdo pra caramba no Oriente Médio. Sobre o conflito geopolítico em questão, qual é a correta? Eu não tenho a menor ideia do que foi esse tratado de Lausanne. Também não quis pesquisar, mas ele fala assim, estabeleceu as fronteiras da Turquia, incluindo a existência de um estado turco, curdo, após o fim do Império Turco Otomano. Até hoje, não tem um estado curdo. Eles buscam o Kurdistão, mas esse Kurdistão ainda não existe. letra B. Os kurdos formam uma população estimada em dezenas de milhões de pessoas e parte e habita uma região montanhosa que se espalha por territórios fronteiriços de cinco países. Acho que aqui o problema está em Rússia, não chega no território da Rússia. Talvez chegava no território da União Soviética, mas da Rússia não. Falando-se de várias línguas, dentre as quais árabe, curdo, turco, pesca, são compostos por diferentes grupos étnicos e religiosos e são a maior população apátrida do mundo. É essa. Letra C. Depois, entre os anos de 2013 e 2019, forças kurdas desempenharam um papel central no enfrentamento do Estado Islâmico. Até aí, beleza. Que levou ao reconhecimento do Estado independente do Kurdistão. Não. Só usaram, coitados kurdas. E em 2022 foi aprovada uma resolução do Conselho de Segurança da ONU reconhecendo a independência do Kurdistão. Até hoje não tem independência do Kurdistão. 79. Taiwan. Então, tem aí um texto. China enviou ontem navios de guerra e dezenas de caças para Taiwan. Em retaliação a uma reunião entre a presidente da ilha, Tsai Ing-wen, e o presidente da Câmara dos Deputados, Kevin McCarthy, na Califórnia. A reportagem faz alusão ao aumento das tensões geopolíticas entre China e Taiwan e sobre esse tema é correto afirmar. Letra A. Tensões iniciaram-se no final da década de 70. não. Quando Mao Tse-tung faz a revolução e ganha a guerra ali, o Shang de Kaiseg foge para Taiwan, que era a ilha de Formosa, com o apoio dos Estados Unidos. Eu não vou lembrar exatamente o ano, mas é 47, 48, 49, pós-segunda guerra mundial. A década de 70 já tem muita treta. Letra B. Iniciadas ainda na primeira metade do século XX, as tensões entre China e Taiwan aumentaram desde então, em decorrência da presença militar dos Estados Unidos no território tauanês, contrariando os interesses chineses. Essa, letra B. As outras, tensões decorreram do aumento da influência russa. Não, que tem influência lá nos Estados Unidos, o texto até está falando disso. Letra D. Com apoio soviético, Taiwan conseguiu independência. Não, Taiwan não é independente, os dois têm uma política lá de só tem uma China. Então, para Taiwan, toda China lá é uma província rebelde deles. E letra E. Taiwan é reconhecido como um país independente pelos Estados Unidos. Estados Unidos também não reconhece a independência de Taiwan, embora ajuda muito. Está acabando, chegamos aí na questão 80. Questão 80. A figura mostra dados do FMI, Fundo Monetário Internacional de 1992 a 2010 e uma projeção dos 10 maiores países em 2028 com maior PIB. Então, dá para ver algumas coisas. Por exemplo, Estados Unidos, primeiro lugar, primeiro lugar, segundo. Índia, lá embaixo, 10 maiores países, então ela estava em oitavo, depois ela pula para terceiro e continua em terceiro. China, quinto, segundo e primeiro. E aí é só analisar o gráfico aqui com um certo cuidado. Então, por exemplo, entre 2010 e 2028, a Indonésia, que não figurava no ranking dos maiores PIBs, aparecerá em razão da produção agrícola e do extrativismo mineral, enquanto a Itália sofrerá queda na economia devido à estabilidade política. Eu acho que a Itália tem também problemas econômicos e a Indonésia está se industrializando, ela é um novo tigre asiático, não é sobre produção agrícola aqui. Letra B, entre 92 e 2028, o Brasil apresentou elevação e sofrerá declínio no ranking, assim como o Reino Unido, em razão desses países terem declinado de tratados econômicos globais, pelo contrário. Na verdade, a gente vai sofrer decadência por conta de envelhecimento, de redução, desindustrialização, redução da produção industrial, reprimarização do país, tem um monte de outros fatores. Letra C, se eu não me engano, é essa. Entre 92 e 2010, China e Índia apresentaram o crescimento das suas economias em razão do aumento da sua capacidade produtiva. Os países se industrializaram, reorganizaram a sua economia, estão se desenvolvendo, fabricando produtos cada vez maior, valor agregado. Potencial de consumo interno e infraestrutura de produção industrial. É essa. Depois, letra D, entre 92 e 2010, Japão e Alemanha sofreram queda e estabilização no seu PIB, justificada pelo fato de serem potências hegemônicas. Não, se elas são potências, na verdade, assim, estabilização dá uma ideia de que é o mesmo valor. O PIB desses países aumentou, mas, obviamente, o da China, da Índia, aumentou muito mais. Até porque a Alemanha não conseguiu produzir a mesma coisa em quantidade do que a China que tem, sei lá, calculando aí por cima umas 16, 17 vezes a população da Alemanha. Entre 2010 e 2028, Rússia e França terão declínios por se encontrarem enfraquecidas por conflitos bélicos. Que eu saiba, a França não tem nenhum conflito. Tem umas tretas lá, da África, lá, mas não é bem um conflito que afete a economia francesa, pelo menos num primeiro momento. questão 81. Ela não é bem uma questão de geografia, ela é interpretação de texto, é sociologia, mas é um texto aqui sobre economia do cuidado, né, que apareceu na redação do Enem, né, que geralmente quem cuida de filho, quem cuida de casa, quem cuida de pai, mãe, velhinho, né, acaba sendo as mulheres, né, e a questão é contabilizar quanto vale esse trabalho. E o texto também traz o negócio sobre a economia da reprodução, né, porque também para se manter coisas sendo produzidas, a gente precisa de pessoas para produzir essas coisas, né, e o trabalho de produzir pessoas, criar, cuidar dessas pessoas até que elas entrem, né, no mercado de trabalho, é um custo que muitas vezes é os pais que bancam, né, não são as empresas onde futuramente essas pessoas vão trabalhar, né, então o texto ele é bem, bem legal sobre esses aspectos, tá, mas é a interpretação, como já falei bastante, né, não é bem geografia direto, vou deixar para depois, se eu não me engano é letra D a resposta, tá, mas é a interpretação. É, questão 82, não, 83, não, 84. Gráfico de novo, Atlas da Violência publicado em 2019 e organizado pelo IPEA e Fórum Brasileiro de Segurança Pública apresenta um estudo para melhor compreender a violência do país. Dados que ali constam referem-se ao período de 2017 a 2017, um dos capítulos desse documento trata especificamente da violência contra a mulher. O gráfico a seguir mostra a evolução da taxa de homicídios de mulheres, equivalente ao número de homicídios por 100 mil mulheres de 2007 a 2017 nas três unidades federativas com as menores taxas, né. Então tem aqui o gráfico, né, notem, né, que no Distrito Federal foi onde caiu mais, aumentou também bastante, né, depois caiu, no Brasil tem uma tendência de aumento, em São Paulo caiu, né, onde tem o menor índice aí dos três e se comparado, né, com os outros três e Santa Catarina deu até uma caidinha aqui em 2011 mas depois voltou a aumentar. E aí, né, ele pede pra gente interpretar o gráfico, né. Então, dessa questão das unidades federativas citadas a que teve maior decréscimo foi São Paulo. Não, a que teve maior decréscimo, né, no período aí entre 2014 e 2017 foi o Distrito Federal. Três unidades federativas indicadas tiveram decréscimo na taxa de homicídios em 2017 quando comparada com a de 2007. 2007, 2017, Santa Catarina aumentou. Depois, das unidades federativas a que apresentou maior taxa de homicídio em 2017 foi Santa Catarina. não, 2017 ah, peraí, das unidades federativas foi Santa Catarina. Superando a taxa registrada nos demais estados da região sul. Essa daqui acaba sendo um problema, né, porque a gente não tem essa informação. não sei quanto que foi no Paraná, Santa, Rio Grande do Sul, né, então, de acordo com os dados apresentados, não é essa alternativa porque não tem esses dados sendo apresentados. E aí, por eliminação sobre a letra E das unidades federativas a maior redução da taxa de homicídios entre 2016 e 2017 ocorreu no Distrito Federal. É a letra E, né, ó, 2016, 2017, ó, maior redução Distrito Federal. Tava bem no alto, caiu aqui, ó, mais de um ponto percentual, um ponto, um ponto um, alguma coisa assim. Nenhum dos outros, né, caiu tanto. São Paulo caiu um pouquinho, mas não caiu nesse nível. Então, questão 84 é letra E de elefante. É, gente, sobrou aqui questão 86, que é uma questão de história, né, mas é a interpretação, mas é bem, bem legal aqui, eu gosto bastante de textos sobre índios, né, mas assim, embora seja uma questão de história, a gente trabalha temas que aparecem aqui, que eu discuto com os alunos o que é agricultura de subsistência, o que é escambo, o que é uma economia de troca, questões de gênero, seja em sociedades mais complexas ou menos complexas, né, produtos agrícolas aqui do Brasil, né, feijão, milho, abóbora, você precisava saber, por exemplo, que a gente ainda hoje planta isso, né, porque, por exemplo, cultivavam produtos agrícolas que deixaram de ser consumidos após a chegada dos colonizadores, não, a gente consome isso até hoje, né, tanto que a gente é grande produtor de alguns desses produtos. Então, assim, embora seja uma questão de história que envolva a interpretação de texto, a resposta aqui é a letra B, os índios desenvolvem a cultura de subsistência que não abolia a existência de troca, né, você precisava de vocabulário, de repertório que você aprende nas aulas de geografia. Das outras, né, não tem mais nenhuma questão que eu vou resolver, mas a 87 é bem legal, traz aqui um texto, né, que trata a língua como elemento civilizador, né, que o Colombo achava que o que os nativos aqui da América falavam não era uma língua, e, portanto, né, ele vai levar eles para a Europa para que eles aprendam a falar, né, é preconceito, e, mas, enfim, né, mostra aquela coisa da, eu ser falante de uma língua me dá acesso, né, ao contato com diferentes pessoas de um mesmo grupo aí social. questão 89, também tem aqui um texto interessante sobre preconceito linguístico, né, também é bem interessante, né, como ser falante de uma língua, dominar a língua, usar os melhores vocábulos da língua, né, te coloca num determinado grupo social, e automaticamente faz com que você exclua outros. e a questão 90, que eu não vou fazer, ela trata dos egressos do sistema penal, né, o que que acontece com essas pessoas, né, por que que essas pessoas têm muita dificuldade de se encaixar na sociedade, conseguir um emprego, né, o texto, ele está trabalhando essa questão que também é uma questão de interesse geográfico. Pessoal, eu sei que eu falo demais, né, mas, enfim, foi muito legal trazer aí pra vocês essas impressões da prova. É isso, tchau, tchau.